Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os investimentos do Banco Inter agora reduzindo para R$100 o mínimo de fazer depósito direto pelo aplicativo ou pelo site. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não sei se vocês já sabem, o Banco Inter tem vários tipos de investimentos. Vou colocar aqui na tela do vídeo alguns investimentos que o Banco Inter tem. Dá uma olhadinha na tela do vídeo aí. Renda fixa, LCI, LCA, CDB, títulos de outros emissores, tesouro direto, mercado secundário. Eles têm renda variável, compra e venda de ações, aluguel de ações, opções, termo, mercado futuro, transferência de custódia, fundo de investimentos, fundo Interprimos, fundo conservadores, fundos moderadores, fundos arrojados, fundos imobiliários e previdência privada, PGBL, VGBL. Lembra que eu fiz um vídeo já mostrando sobre a previdência privada do Banco Inter, que é controlada pela ICATU? O mesmo que o Banco Citibank utilizava, até então a compra pelo Banco Itaú. Está disponível aí no aplicativo ou site, é o LCI, o LCA e o CDB, direto. Você vai lá, coloca o dinheiro, aplica pelo celular ou pelo site, através do depósito. Você pode usar de boleto ou transferência de bancos para o Inter ou por cheque por imagem. E aí você pode fazer o seu investimento com o valor mínimo de R$100, que antigamente era R$500. Agora passou a ser R$100. Caso você queira fazer investimento de tesouro direto, compra e venda de ações, fazer uma previdência privada, então seria através de, por e-mail no caso, ou através do DTVM, do Banco Inter, que você vai de cadastro, você faz o cadastro, manda o e-mail, e aí você terá acesso a esses outros investimentos, variável ou fundo de investimentos. O que é fundo conservador, arrojado, que eu mostrei para vocês aí, quem mais tem aí? Conservador, moderado, arrojado. Você faz um perfil, você cadastra o perfil, do que você já fez, faz umas perguntinhas, você responde, e aí aparece o perfil de investidor que você é. A maioria coloca que aí, que aparece como conservador, que é o CDB, o LCI, o LCA, que são fundos que você não corre muito risco, né? Então, esses aí são os mais investidos dentro do Banco Inter, tá bom? Então, para você depois de tais de dinheiro, já falei, como investir R$100 é o mínimo no Banco Inter, e no tesouro direto você pode colocar através de R$30 e outros fundos, também outros valores. O complicado desses outros fundos, que é, por exemplo, compra e venda de ações, não é pelo site nem pelo aplicativo, como de outros bancos de grande porte, né? Como o do Banco Brasil, por exemplo, você pode fazer direto pelo aplicativo de compra de ouro, aplicar no tesouro direto e por aí vai, né? O Inter ainda está avançando aos pouquinhos. Lembrando que para você fazer investimentos através de aplicativo e site do Banco Inter, você precisa ser correntista do banco, tá? Baixar o aplicativo, abrir a conta e depois fazer os investimentos, tá? Quis trazer para vocês hoje apenas essas informações aí de investimento, porque muitos não estavam sabendo que podia agora fazer investimento através de R$100 pela plataforma digital do Banco Inter, pelo site ou pelo aplicativo, tá certo? Espero ter conseguido aí trazer novidades para vocês aí do canal. Vamos para os abraços, então? Ademir Amorinho, um grande abraço, meu amigo, ligado no canal Cartões de Crédito. Alta Renda. Gelson Gracie, um grande abraço para você também, meu amigo. Meu amigo João Batista Bagalhães, um grande abraço para você também. Sérgio Croz, um grande abraço para você também. Yasmini Pereira, minha amiga, um grande abraço para você. Padrica de Oliveira, um grande abraço para você também. Pra Neide Costa, um grande abraço para você também, minha amiga. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!